Ah, caraca! Sim! Obrigado, meu Deus! Eu sou o melhor do mundo mesmo! Todo mundo diz que faz igual, faz igual! Eu sou um desaguar, viu, caraca! Puto! Daquele jeito eu sou o melhor do mundo, bate o peito! Diz que, né? Não é melhor do mundo mesmo, não faz nada! E aí, faz igual, caraca! Comenta lá, minha tropa, pela lei de Moisés! No vídeo que eu postei, pela lei de Moisés! Sim! Melhor do mundo! Graças a Deus! Ora, minha tropa, todo mundo comenta lá, minha tropa, no vídeo que eu postei, pela lei de Moisés, igual o Joãozinho, o Joãozinho daqui de Recife! Receba, pera! Tem que descansar, né? Com o cara anel de ferro, pai! Graças a Deus! Sim! Caraca! Sim! Ora, minha tropa, todo mundo comentando lá no vídeo que eu postei agora, daquele jeito, acabei de postar agora o vídeo! Receba! Todo mundo comentando lá, vamos agaçar as Juventus! A tropa chegou, comenta lá, a tropa do cara dela vai prender, chegou no perfil da Juve! Acabei de... Acabei de postar agora, não é Juve! Um vídeo! Nível, se essa é a live, manda, mora, põe o meu Instagram aqui, por favor! Por quê? Eu cheguei a dar essas minhas lives, né? Minha tropa, aqui, ó! Ó o vídeo aqui, esse aqui, ó! Eu e a Juventus! Graças a Deus, pai, tem que respeitar! O que é isso que vai lá, hein? Hum? Bora, minha tropa, eu tô me comentando nesse vídeo aqui, eu quero que eu bata 10 mil comentários, agaçando tudo! Se esse vídeo aqui bater 10 mil comentários, eu dou um pulo na piscina com o celular e tudo! Comenta lá, graças a Deus, pai! Não, comenta assim, pela lei de Moisés! Comenta assim, golchãozinho! Pra bater 10 mil comentários, eu dou um pulo na piscina, agaçando tudo, mas, minha tropa! Viu, caraca! Caraca! Vou dar um pulo na piscina com o celular e tem 10 mil comentários, minha tropa, pode, ok? Vai queimar de novo o celular! Bora, minha tropa, ó! Comenta lá nesse vídeo, vai ter 10 mil comentários, eu vou dar um pulo agaçando tudo, eu não sei nada, mas eu pulo! Comenta lá, graças a Deus, pela lei de Moisés! Receba! Tem que respeitar o cara da luz de preso! Bora, minha tropa, todo mundo comentando lá no vídeo que eu postei agora, eu e a Juventus! Postou eu e a Juve! Todo mundo comentando lá, agaçando tudo, 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 tudo sensacional! Melhor do mundo, esquece, pai, tem que respeitar! Todo mundo comentando lá, minha tropa! Minha tropa toda em peso! Sensacional! Bora, minha tropa, minha tropa do cara da luz de preso, ele comentando no vídeo lá, graças a Deus, pai, que eu postei eu e a Juventus, uma das maiores colab da história! Luva de Predeiro e o perfil da Juventus, da Itália! Tem que respeitar o cara da luva de Predeiro! Tem que respeitar, graças a Deus, pai! Bora, minha tropa, todo mundo comentando lá no vídeo pra bater! Comenta lá, receba! Receba, tem que ser o receba! 10 mil pessoas na live, vamos sair a 10 mil pessoas na live pra comentar lá no vídeo, receba! Bota lá, acabei de postar agora, bora, minha tropa! Graças a Deus, pai, sim! Comenta lá, receba! Arragaça lá, minha tropa! Tá chegando, hein? Tá chegando! Acabei de postar agora aí, minha tropa! Vamos comentar lá no vídeo, minha tropa, que eu postei agora daquele jeito! Tá assistindo a minha live? Tá, tá! Oxã! Ei! Bora, tropa! Bora, minha tropa! Comenta lá no vídeo daquele jeito do cara da luva de Predeiro! Aqui é do Brasil, pai! Oi! Tem 3 mil! Minha tropa é pesada, pai! Tem que respeitar, pai! O cara da luva de Predeiro, graças a Deus! Bora, minha tropa! Vamos todo mundo comentar no vídeo! Tem 3 mil, tem que bater 10 mil comentários! Eu disse a Juve! Eu disse assim, Juventus, com 20 minutos vai ter 10 mil comentários nesse vídeo! Eu falei pra Juventus! Pra galera da Juve, que os brasileiros são os melhores do mundo! E eu disse a eles, eu disse a eles, eu disse a galera da Juve, esse vídeo que eu postei mais vocês, os brasileiros vão chegar tudo, vai bater 10 mil comentários em 20 minutos! Eu disse a eles, né? Bora, minha tropa! Todo mundo comentando lá, graças a Deus, pai! Receba! Tem que respeitar! Bora, minha tropa! Todo mundo comentando lá no vídeo que eu postei, que eu... Eu disse a Juve que nós ia entrar agassando tudo! Bora, minha tropa! Bora, minha tropa! Tem 4 mil comentários! Tem que respeitar, pai! Vai bater 10 mil! É porque eu falei, galera da... Eu disse, galera da Juve, esse vídeo vai bater 10 mil comentários em 20 minutos! Oxi, oxi! Oi, oi! Você tá botando o coração na minha live, é? É ela aí, ó! Eu falei a galera da Juve que ia bater 10 mil comentários em 20 minutos, mano! 3, 5? 5, é uma coisa! A galera da Juve disse, né? Que os brasileiros vão agassar tudo! Vai bater, minha tropa! Eu tô dizendo... Vai bater! E eles vão ter que me... Eu fiz alguma coisa com eles! Galera da Juve, se esse vídeo bater 10 mil comentários... 10 mil comentários... 10 mil... Em 20 minutos... Tá ligado, né? Vai ter que fazer homenagem pro cara pelo vídeo pra ele, lá no Torino! Ó, e tá em 7 mil, viu? Tá em 7 mil! Então, quando bater 10 mil, graças a Deus, pai! Sim! Tem que respeitar! Tem que respeitar! Bora, minha tropa! Todo mundo comentando no vídeo pra bater 10 mil comentários! Cara, o que eu fiz, eu disse a galera da Juve... Se bater 10 mil, eles vão ter que fazer homenagem a eu lá em Torino! Lá em Torino! Bora, minha tropa! Bora, minha tropa! Todo mundo comentando lá no vídeo, lá... Daquele jeito, ó... Tem que bater... Ó, 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 8 mil! 8 mil comentários, pai! 8 mil comentários, pai! Se eu botei quantos minutos... Os 9 minutos... Ó, foi assim, ó... Eu disse a galera da Juventus... Se esse vídeo bater 10 mil comentários... O quê? Tá isso? Tá em quanto? Ó, e se bater 10 mil comentários antes de 20 minutos, eles vão fazer homenagem quando eu ir lá! Vai passar mais 10... 20 minutos vai passar mais 10! Será, mano? Deixa eu não fazer nem 10 minutos que tu... Eita, caralho, mano! Ô, cara... Vamos bem se bater, galera... Ô, Juve, Juve... Eu vou ganhar, viu? Galera da Juventus... Eu vou ganhar, viu? Hum... Brinque não com minha tropa, viu? 8 e 9! Eita, caralho! Galera da Juventus... Eu tô ligado que cê tá aí, viu? Vai ter que fazer homenagem pro cara da Luva de Verdeira aí, viu? Hum... Aguarde! Vai ter que fazer homenagem, viu? Galera da Juventus... Vai fazer... Tem que fazer homenagem quando chega aí... Ó... Vai bater, viu? 10 mil, viu? Bora, minha tropa! Todo mundo comentando lá no vídeo lá, minha tropa! Todo mundo comentando lá no vídeo lá pra bater 10 mil comentando... Bateu! Espero que eu tô fazendo lá mais silêncio aí, né, amor? 10 mil! Tem que bater 10 mil! É não, Gabriel? Bateu! Tem que bater! Bateu já! Tem que bater 10 mil comentaram! Fota mil ainda! Bora, minha tropa! Todo mundo comentando lá... Tem que ser antes dos 20 minutos, que a Juventus... Eu disse assim... Eu não sei falar na italiana, não, mas... É... Traduzido pra mim, ela disse... Ela fala... Eu recebo... Ele me chama... Eu vou contar a história que a Juventus me disse... A galera assim... O... Luva... É... Se esse vídeo... Traduzido, né, pra mim... Se esse vídeo bater aí... Esses aí... Esse recorde aí... De antes de 20 minutos... Nós... Quando você chegar aqui... Nós vai fazer uma homenagem... O estado lotado... É esse cara aqui... Bora, minha tropa! Todo mundo comentando lá no vídeo que eu postei agora... Eu e a Juventus... Todo mundo... Foi uma das maiores colab... De todos os tempos... Eu e a Juve... Tem que respeitar, cara... Tem que respeitar o cara da luva de empreiteiro... Vou tirar da camisa... Fiquei enfocado... Não vou tirar da outra... Bora, minha tropa! Todo mundo comentando lá... Vamos invadir... Vamos invadir... Vamos invadir... Comenta lá em Gojãozinho... Gojãozinho... Tem um parceiro meu aqui... Batinho... Pela lei de Moisés... Comenta naquele vídeo... Eu e a Juventus... Pela lei de Moisés... Batinho... Parceiro... Eu na Copa do Mundo... Eu na Copa do Mundo... Matite... Neymar... Passei companhia... Nova H... Bora, minha tropa! Todo mundo comentando naquele vídeo... Pela lei de Moisés... Eu postei agora... Eu e a Juventus... Bora, minha tropa! Todo mundo comentando lá... Graças a Deus, Pai... E pela lei de Moisés... Como é o assento de célula aqui seu, papai? É o mesmo? Assento de célula aqui... Pai... 25... 26... 25... 26... É... Pegou? Pegou, pô! Bora, minha tropa! Todo mundo comentando... Minha tropa! Bora, minha tropa! Graças a Deus! Bora, minha tropa! Bora, todo mundo comentando no vídeo, galera! Tem que todo mundo comentar... Os brasileiros todinho... Entrando naquele perfil da Juventus... Naquele vídeo meu... Comentar pela lei de Moisés... E receba, que é baitinho! Comenta baitinho lá... Para agaçar tudo, pai! Comenta, comenta! Bora, minha tropa! Todo mundo comentando lá, galera! Todo mundo, todo mundo! Quero ver minha tropa! Todo mundo do Brasil! Minha tropa que me segue! Todo mundo comentando naquele perfil da Juventus! Que eu fiz... Eu fiz um desafio... Eu e a Juventus! Se esse vídeo aí... Bate esses comentários em... Antes de 20 minutos... A regra é 20 minutos! Tá entendendo? Aí eles vão fazer uma homenagem pra mim lá em Turim! E eu vou apresentar os brasileiros! Eu vou pintar o cabelo aqui... Da... Da... Da bandeira do Brasil aqui, ó! Pindando o cabelo da bandeira do Brasil! Pra chegar lá lá em Turim! Bora, Pedro! Bora, minha tropa! Bora, minha tropa! Eu tenho que fazer o... Hum? Vai, minha tropa! Vai, minha tropa! Vai, minha tropa! Eu vou chegar lá em Turim! Arragaçando tudo! Bora, minha tropa! Bora! É 20 minutos! É 20 minutos! Eu tenho a chance de 20 minutos! Arragaçar tudo! Foi um desafio! Eu fiz! Eu e a Juventus! Bora, minha tropa! Comenta lá! Comenta lá! Arragaçando tudo! Bora, minha tropa! Bora, minha tropa! Duduzinho! Vou ganhar, Duduzinho! Foi assim, Duduzinho! Foi assim, ó! Eu e a Juventus! Não tem a Juventus? Ela disse assim... Se você tiver muito comentário em 20 minutos, tá ligado? Ela ia fazer uma homenagem pra mim lá em Turim! Aí eu tô dizendo aqui, minha tropa! Que... Quando os 20 minutos eu vou ligar pra eles! Aí eu vou dar o resultado aqui se eu... Se eu fui aprovado lá! Serviu! Não! É... Em 20 minutos, tá ligado? Aí eu vou desenhar o símbolo do Brasil aqui na cabeça, tá ligado? E chega arragaçando tudo! Lá no... No estádio... No estádio do... Da Juventus! Da Juventus! Bora, minha tropa! Todo mundo comentando lá, galera! Todo mundo! Todo mundo! Tem quantos minutos! Tem quantos minutos lá, galera! O vídeo escreve aí! Bora, minha tropa! Vamos todo mundo invadir! Invade! 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 Invade nesse perfil da Juventus! Tem 14 minutos! Só falta 6 minutos só, minha tropa! Só falta 6 minutos! Só falta 6 minutos! Só falta 6 minutos! Aí eu dou a notícia a vocês aí! Falta 6 minutos só, minha tropa! Vamos invade lá! Esses 15 mil pessoas saem todo mundo pra... Falta 6 minutos só, minha tropa! 6! Eita, caraca! Falta só 6 minutos, minha tropa! Bora, minha tropa! Bora invadir aquele perfil da Juventus lá que eu quero chegar lá do Bandeira do Brasil, pai! Naquele estádio! Aqui a cabeça todinha pintada do Bandeira do Brasil! Falta 6 minutos, minha tropa! Falta 5 minutos agora, minha tropa! Falta 5! Bora, comenta lá! Comenta lá, agaçando tudo! Caraca! Bora, minha tropa! Agaça lá, tropa! Falta 5! Falta 5! Falta 5 só! Minha tropa do Brasil tem que gastar tudo, pai! Juventus, parceiro, vocês tem que me aprovar, pai! Eu vou pintar o cabelo todinho da Bandeira do Brasil! Bora, bora, bora! Opa, caraca! Falta 3! Falta quanto, menino? Meu Deus! Meu Deus! Falta 5! Falta 5 minutos! Falta 5 minutos! Ah, caraca! Caraca! Bora, minha tropa! São as 3 mil! Todo mundo, são as 3 mil! Comenta lá! Graças a Deus, pai! A tropa do Brasil chegou! A Juventus fez um desafio, tá ligado? Pra mim! Se esse vídeo estoura, assim, 20 minutos, tá ligado? Os comentários lá! Eles vão me levar pra lá, pro estádio! Pra eu fazer uma homenagem pra mim! Aí eu vou pintar o cabelo! Eu vou fazer uma Bandeira do Brasil no cabelo! Tá ligado? E falta 4 minutos, minha tropa! Comenta, largaçando tudo! Bora, minha tropa! Falta 4 minutos agora! Falta 4! Falta 4 minutos, minha tropa! Falta 4! Bora todo mundo comentando, largaçando tudo! Falta 4 minutos! Daqui a 2 minutos, deixa eu ver! Quando eu ligar pra eles, me responder e dizer... Se eu passei no teste, eu faço a live e digo... A Juventus, eu passei no teste! Bora, minha tropa! Chegando 4 minutos, meu Deus! Galera, falta 3 minutos! Agora é decisão! Falta 3 minutos só! Falta 3 minutos só, mano! Tá chegando a 20 minutos! Eita, caraca! Já pensou, mano? Lá no turinho com a bandeira do Brasil na cabeça? É pintado, mano! É pintado! Eu vou pintar, tá ligado? Eu vou é pintar, pô! Eita! Eu vou é pintar, tropa! Falta 3 minutos! Falta 3 decisão, pai! Galera, quando falta 1 minuto, eu vou invadir, mano! Eita, caraca! Bora, galera da Juventus! Se liga, viu? Se liga! 17, parceiro! 17 minutos! É em 20, tá ligado? Galera da Juventus! Vai pedir, pai! Vai pedir, velho! Tá ligado? Bora, minha tropa! Todo mundo comentando lá! Arragaçando tudo! Galera, falta 2 minutos só, galera! Falta 2 minutos só! Falta 2 minutos só! Bora arragaçar tudo lá! Falta 2 minutos! Tá em 17! Falta 2! Falta 2 minutos só, galera! Todo mundo comentando lá, no perfil lá! Que eu fiz a collab, eu e a Juventus, no meu vídeo lá! Comenta lá! Pela lei de Moisés, igual o Baitinho! Comenta! Pela lei de Moisés, igual o João! Comenta lá e bota! Receba! Graças a Deus, pai! Quando eu tenho que bater, eu tenho que ganhar esse desafio! Eu e a Juventus! E chegar lá com a bandeira do Brasil! Se esse vídeo bate esses comentários aí em 20 minutos! Bora, minha tropa! Bora, minha tropa! Brasil! Falta 2 minutos só! Falta 2! 2 minutos! Caraca! Falta 2! Falta 2 minutos! Eita! Falta 1 minuto, minha tropa! Falta 1 minuto só! Agora tu não tem que largar, sabe? Falta 1 minuto só! Falta só 1 minuto! Só 1 minuto! Bora, minha tropa! Não pode passar dos 20! Se não é aí! Bora, minha tropa! Bora, minha tropa todinha! Falta 1 minuto só! Falta 1 minuto só, tropa! Bora, galera da Juventus! Tô ligando já, viu? Me atende! Me atende! Falta 1 minuto só, minha tropa! Todo mundo! Vai, 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 vai! 1 minuto! Deixa eu ver! 1 minuto! Vou contar 1 minuto! 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Não, vou contar não! Falta 1 minuto só, minha tropa! Falta 1 minuto! Todo mundo comentando lá! Todo mundo comentando lá! Em 20 minuto! É 1 minuto! Falta 1 minuto só! Bora todo mundo comentando, minha tropa! Arragaçando tudo! Vai, vai, arragaçando tudo! Falta 1 minuto só! Deixa eu ver, caraca! É o vídeo do Ea Juventus lá! Comenta lá, todo mundo! Bora, minha tropa! Todo mundo comentando lá no vídeo que eu postei do Ea Juventus! Que eu fiz um desafio do Ea Juventus! Em 20 minutos! O tanto de comentário que tiver em 20 minutos! Tá ligado? 20 minutos, 20 e pouco! Esse minuto! Eles vão fazer uma homenagem a eu! E eu vou pintar o cabelo do Brasil! E vou lá num estado lotado! E fazer um receba no microfone! Esse vídeo tem que bater muito comentário em 20 minutos! Bora, minha tropa! Falta 1 minuto! Todo mundo comentando lá no vídeo que eu postei agora! Eu e a Juventus! Que eu fiz um desafio com eles! Esse vídeo bater muito comentário! E eu chegar lá com a bandeira do Brasil na cabeça! Eu pintar! Ir lá no estado e gritar um receba! Que é do Brasil! Sim! Bora, minha tropa! Todo mundo comentando lá no vídeo! Comenta! Comenta! Bora, galera da Juventus! Minha! Eu vou ligar pra vocês! Bora, tropa! Bora, tropa! Comenta largaçando tudo! Sim! Bora, minha tropa! 20 mil pessoas na live! 20 mil pessoas! Tem que todo mundo comentar lá! Todo mundo comentar! Senão eu vou perder esse negócio! Bora, minha tropa! Bora, minha tropa! Comenta lá! Comenta lá! Aqui é do Brasil! Caraca! Tô até suando! Eu sou insuável! Bora, minha tropa! Desce todo mundo! Desce todo mundo! Desce essa tropa! Todinha do cara dando vídeo de presente! Comenta lá no vídeo que eu postei! Eu e a Juventus! Que eu quero ganhar sem desafio deles lá! Bora, tropa! Bora, minha tropa! Bora, tropa do cara da luva de predeiro! Daquele jeito! Brasil! Brasil! Ziu, ziu, ziu! Bora, minha tropa! Que é do Brasil, pai! Tem que respeitar! Todo mundo comentando lá, pai! Vamos invadir aquele perfil da Juventus! Vamos quebrar! Mostrar quem é brasileiro! Valeu, minha tropa! Agora eu vou ligar pra ele lá pra perguntar! E aí? Ganhei a parada aí? Todo mundo comentando lá, viu, minha tropa! Vamos bagaçar tudo! Valeu, tropa! Um abração pra vocês! Receba! Graças a Deus! Comenta lá! Graças a Deus, pai! O Brasil chegou! O cara da luva de predeiro vai chegar todo pintado! Cabelo do Brasil, lá na Juventus! Com a bandeira do Brasil na cabeça! Valeu, tropa! É nóis! Tchauzão! Receba! Comenta lá! Comenta lá no vídeo que eu postei agora! Graças a Deus, pai! Alá, Madrid!